Oi, você que está aí acompanhando o canal do Acrescente, o Paulo das Ervas, falando com você de saúde e qualidade de vida. Hoje a gente vai mostrar algo diferente para você. Eu vou fazer uma leitura dos campos energéticos dessa moça e depois a gente vai fazer uma terapia apropriada para o momento que ela está vivendo. Ela está num momento assim que precisa ser feita uma leitura de aura. Antigamente, antes de existirem as máquinas de ressonância magnética, de ultrassonografia avançada e nas primórdios da humanidade, a leitura do corpo era feita com esses dois ferros. São dois arcos de cobre com 10 centímetros e mais 35 centímetros de comprimento. 35 por 10. E quando a gente faz a leitura com esse daqui, Felipe, ele vai ter movimentações. O Felipe está bem negativo. Nós vamos ter que dar um banho no Felipe daqui a pouco. Enquanto a pessoa está bem, o corpo da pessoa está bem, ele vai abrir e vai manter uma posição firme. Sem balanço. Eu vou ter que fazer uma pergunta agora que você falou. Tem algumas pessoas que, no caso, vai fazer essa questão. Ela pode ficar com o celular no bolso? Ela tem que tirar? Ah, é bom tirar o celular do bolso, é bom tirar anel de metal. Você falou que, de repente, negativou aqui, mas a câmera, essas coisas, elas dão... É, essas coisas que atrapalham. Então, a Tainara estava com o celular no bolso? Ah, a Tainara estava, mas estava dentro de você, que está com essa câmera aí. Essa câmera também, ela é negativa. É bom que aí, no caso agora, tipo, nada vai influenciar, né? Agora, ex a moça. Nós vamos fazer uma leitura. Isso daqui, ó, ela vai apontar todos os pontos aonde a pessoa precisa ser olhada, terapeuticamente falando. Ó, no cabelo dela ainda tem cabelo, então não precisa. Você tem alguma coisinha no ouvido ou no dente. Tem alguma coisa do ouvido ou do dente dela que está precisando ser olhada. Né? Ela não sabia disso, mas nós vamos descobrir. Essa região aqui, a gente lê a tireoide, a amígdala, a garganta. Aqui a gente lê o ombro, né? Para saber se você tem dores nos ombros, né? Esse ombro dela aqui dói mais do que o outro. Ela carrega muito peso nas costas. Trabalha com estética e beleza e utiliza muito da mão direita. Então, acaba estressando aí, dolorendo. Essa aqui a gente vai ler a região que pega o pulmão, seio, coração, estômago, esôfago. E a gente vai fazendo essa leitura. Né? Ela tem algumas emoções mal resolvidas aqui. Acho que é o namorado dela que está enrolando, né, Felipe? Vai, deu risada até lá. O namorado dela está quietinho ali. O que esse cara vai fazer com a minha mulher? Aí vou abaixando mais um pouquinho. Abaixo bem, moçada. Não estou tão ruim das perninhas, não. Aí estou, ó, aqui, ó. O rim dela, ó. Ó como ele bate. Por que esse fio bate aqui? Ela tem um pouquinho de insuficiência renal. Não falou para mim, mas estou descobrindo aqui, ó. Quando ele acontece isso, eu estou aqui de lado. Eu posso ir até aí? Pode, é. Pode vir, o senhor é o cinegrafista. Ó, essa região que tem o rim dela aqui, ó. Ele está chamando a atenção, ó. Tá? Aqui o quadril dela também. Ela sente um pouquinho de dor na lombar, no quadril. Ela já está meio veinha, tem uns 18 anos. Né? Aqui está bom, está funcionando. Ó, a perna dela também, ó. Ela carrega muita tensão na perna. Viu que doido? Ela tem... Eu não estou conseguindo pegar a expressão. Você quer repetir de novo essa pergunta? Aqui, ó, na perna dela, ela tem muita tensão na perna. Então, essa tensão na perna pode ser uma dor muscular, pode ser um reumatismo, pode ser uma distensão praticada num esporte, numa dança. Né? Faz danças muito doidas aí, né? E o joelhinho dela, ó. Ó, ó o joelhinho dela. Ela tem joelhinho de véia. Tá? Ela tem uma tendência de ter uma artrose aqui no joelho, ó. Isso aqui eu estou lendo no futuro dela. Esse processo de leitura... Pode sentar, tem, né? Eu vou sentar aqui no meu banquinho, né? Esse processo de dores, né? Essas manifestações que acontecem, ela acontece em virtude que a energia do cobre entra em sintonia com a aura da gente, com a energia do nosso corpo, e ela vai fazendo os apontamentos. Alguém que tem bastante experiência de fazer essas leituras, consegue, numa simples passagem de radiestesias, perceber situações dolorosas. Tem alguns terapeutas que utilizam do pêndulo, mas, ao princípio, é a mesma base da leitura e pra você fazer essas interpretações. Como ela tem muita tensão nas pernas, nós vamos recomendar pra ela um escaldapé massagiante e relaxante que vai ter a dorzinha da perninha dela. Só que aqui, essa bacia, Felipe, ela já está com um pouquinho de água um pouco fria, então eu vou colocar uma aguinha mais quentinha. Agora que é o medo dela, né? Não está muito quente. Tá? Não está nem sem tanta fumaça como eu gostaria que saísse. Ah, mas aqui ela está tão pegando aqui a fumaça. Só um pouquinho. Eu vou colocar nesse banho desse caldapé pra Tainara, alguns, um pouco de erva baleeira, tá? Erva baleeira é um importante analgésico. E nós vamos, é, distolar as folhinhas, né? Pra que ela espalhe aqui na água. Bem caprichadinha. Quantas folhinhas usa, Felipe? Pode usar quantas você conseguir. Tá? Não é uma questão de número aqui, é uma questão da ação em si. Porque tem gente que fica preso no detalhe e não faz o banho, né? E arruda, eu peguei três galhos de arruda. Quebrou um na minha mão, ficou quatro. Três galhinhos de arruda bem robusto. Tá? Essa arruda, ela tem um óleo essencial chamado rutinol. Pode botar o pezinho aí, o Tainara na sanguinha. Então, a dona... É, então, agora nós vamos jogar a pedra nela, né? Ih, caramba. A Tainara, ela é a meu... Essa aqui é uma coisa que a criançada brincava muito antigamente, que era bolinha de gude. Tá? Essas bolinhas de gude aqui, elas são foco de luz. Porque elas são transparentes. Então, elas ficam... Pode deixar ela no sol um pouco. Pra você captar a energia solar. E daí, despeja nos pezinhos dela. Veja lá. Aí você vai... Movimentar o seu pé sobre essas bolinhas por um tempo. Por quê? Esse movimento. Pra massagear. Pode sentir a bolinha no pé mesmo. Ela tem pezinho chato. Então, quando ela massageia... Ela vai estar estimulando todos os pontos nervosos. Do corpo todo dela. Esse processo do banhinho... Com as bolinhas de gude. As folhinhas de arruda. E as folhinhas da erva baleeira. Ele tá uma temperatura agradável, né Tainara? Não tá muito quente assim, né? Se fosse um sapinho, ela ia jogando água fervendo pra ver se virava um príncipe, né? De cavalo branco. Daí ela ia com o príncipe embora. Como não tem esse negócio, ela vai esfregar o pé dela naquelas bolinhas. O Felipe pode gravar aí. Pode perguntar o que você quiser. Aqui no caso, você falou assim, né? A erva baleeira... E a arruda. Sim. Porque aí... A erva baleeira, você colocou qual for o motivo? A erva baleeira, ela tira dores. Como a gente mostrou que ela tem dores aqui na perna... Levanta um pouquinho essa barra da perna aí, ô Tainara. Eu vou mostrar mais um detalhe. Uma coisa interessante pras mocinhas aí. Tem um monte de mocinha que tem... Olha lá, tá de medo, né? Tá nada, tá brincando. Eu vou passar a mão na perna dela. Olha, Alex, não fica com o seu que é feio. Eu vou ensinar um segredo. Quando você tá fazendo esse banho, mãe... E você tem problema de cólica menstrual, por exemplo... Tá? Tem um segredo. Você pega aqui, ó... Embaixo do joelho, aqui assim, ó... E puxa. Pra baixo aqui, ó. Quatro vezes, ó. Bem forte. Tá? Pega aqui do dobrinho do joelho e puxa até o tornozelo. Quatro vezes. Com esse toque, né? Agora você pode pegar um pouquinho de água, passar ali... Pra ficar gostosinho, né? É. Faz enquanto você tá tomando banho de bacia. E... Quando faz essa massagenzinha, ela vai eliminar, então, a cólica menstrual. Essa massagem, quatro vezes que eu fiz ali... Tô ensinando ela a fazer, porque a perna dela e quem tem cólica é ela. Não sou eu. Né? Só aproveitar a oportunidade. É de mostrar porque... Quando faz essa massagem quatro vezes na perna, que assim... Ela faz o sangue circular aqui livremente... E vai trabalhar o corpo todo dela pra eliminar, então... A chamada cólica menstrual. Viu? Outro problema é que vai ser resolvido aqui. E aí, no caso aqui, você falou assim, né? Como ela tem essa parte da leitura que você fez aqui. No caso, você fez a leitura e lá, naquele ponto, naquelas hastes de cobre, deu alguma coisa na perna, em relação à perna. É, é que aqui, ó. Na relação. Ó, como maciou a perna dela. Põe a mão pra você ver. Imediatamente, maciou a perna dela. Maciou a perna dela. Viu? Então, esse processo, aquela bolinha de gude, ele é um elemento massageante bem simples, é só que qualquer lugar você encontra, na feira livre você compra, e faz essas massagenzinhas. E aí, faz esse toque na perna pra aliviar a tensão aí da cólica menstrual. Aí, no caso aqui, pras pernas, seria a erva baleeira. Sendo que aí, você colocou depois a ruda. A ruda seria o quê? A ruda, ela estimula a circulação. Um alivia dor e o outro, a erva baleeira alivia dor e a ruda estimula a circulação. Ela estando com a perna sem dor, com a circulação bonitinha, né? Já dá aí pra sentir como que vai melhorar a pressão arterial. No caso que a gente ensinou a fazer a prática pra eliminar a TPM, né? Que é a massagem sobre as pernas. Não precisa mais que quatro vezes aquele toque na perna, tá? O Felipe não tem cólica menstrual, senão, mas ia passar a mão na perna dele também. Daí, o que que acontece? Nesse processo, a gente consegue resolver inúmeros problemas voltados pra saúde da mulher. Tá bom? Então, quem tem hemorróida também, você, rapaz, moço, que tem hemorróida também, se fizer essa massagem sobre as pernas aqui, ó, você alivia a tensão intestinal e, consequentemente, você alivia a dor da hemorróida. E no caso, pra quem tem aquelas varizes bem grandonas... Por isso que tá a Arruda lá. A Arruda trabalha... Mas ele também, essa pessoa também pode fazer essa questão aí das pernas, aquela massagem lá que vai atrás do joelho pra baixo. Sem problema, pode fazer. Quando a veia tá bem grossa, sabe, da perna? É, exatamente. Vai melhorar tudo isso daí. Vai melhorar a circulação, vai eliminar as dores, vai eliminar, no caso aqui, com a prática nessa barriga da perna, como diz o caipira aqui na panturrilha, vai eliminar a TPM, a cólica menstrual. São práticas simples, o Felipe, que se as pessoas têm conhecimento e aplicam, elas se livram desses transtornos, né? Nós não precisamos ter uma vida dolorida. Nós podemos usar a força da natureza. Aqui nós estamos usando a água, nós estamos usando o metal, nós estamos usando as plantas, né? Pra eliminar, então, aí, essas tensões. Depois, logicamente, que ela vai fazer um depoimento e comentar. Ai, que beleza, minha perna tá boa, né? É tudo combinado, mas ela vai falar. Direitinho. Mas, no caso, ó, então, pra mim, assim, das dúvidas que eu tinha em relação ao banho, as duas ervas colocadas, ok. Com forma, só uma coisa pra gente finalizar. Então, o que você falou do, do, antes do depoimento dela, que ela tá achando, a parte da bolinha de gude. A bolinha de gude, ela tem a função, essa bolinha de gude, que ela é transparente, a gente deixa ela no sol. Ela, agora, eu sabia que a gente ia fazer esse banho aqui, tá? A bolinha de gude tava, recebendo a energia do astral, né? E, aí, ela vai expandir essa energia no corpo da Tainara. A Tainara tornou-se um corpo de luz, né? Um ser iluminado. Olha que coisa fantástica. Então, o que acontece? A bolinha de gude, ela é um expansor de energia. Pouca gente sabe disso, porque, ah, era um brinquedo da criançada lá e pronto, e ficou no folclore. Mas, a terapêuticamente, ela pode ser usada pra fazer uma expansão energética aí, no seu spa, na sua clínica, no seu espaço terapêutico, aonde você cuida das pessoas. Salão de beleza, também pode estar usando. Você vai, antes de fazer o trato das unhas das pessoas, pode colocar a aguinha quente lá naquela baciazinha, com as bolinhas de gude pra mulherada aí, dando uma massageadinha. Isso melhora a autoestima, melhora o emocional, equilibra o fruxo sanguíneo, elimina as dores, né? Então, tem uma série de coisas que você pode fazer. É uma prática comum que você pode fazer aí na sua casa, né? E que terapeuta pode fazer isso aí, então? Qualquer terapeuta pode fazer. A gente, quando lê a Bíblia, fala da história do lava-pé, né? Que o transeúnte chegava na tenda da outra pessoa, e quem estava recebendo a visita, tinha uma baciazinha preparada pra lavar o pé das pessoas. Qual era a função desse lava-pé? Era justamente pra relaxar da viagem longa que a pessoa estava fazendo muitos dias no deserto, às vezes, né? E eles faziam o lava-pé basicamente com água, óleo de mirra, né? Um óleo essencial lá que eles tinham na época, às vezes, gordura de camelo. Tá? Aplicava isso daí pra dar aquela massageada. Entendeu? Ajudava a cicatrizar a ferida, desinchar os pés. Era todo um processo de acolhimento, de gratidão muito bacana aí, que era feito lá pelo povo judeu nos desertos aí, das longas histórias bíblicas que nós conhecemos. É que muitas vezes nós ficamos presos no versículo da Bíblia e esquecemos que tem um livro inteiro que faz a gente estudar, né? Tem muita coisa boa lá que ensina que essas práticas terapêuticas são coisas maravilhosas que, através dos milênios, os seres humanos foram aprendendo e passando pros seus descendentes. Então eu não preciso ter alguma religião pra fazer escalda-pés? Não, imagina! Banho, todo mundo toma, Felipe! Eu sei que é uma religião que não toma banho. Não existe! Todo mundo toma banho, todo mundo. Só que a gente toma um banho muito mecânico, né? Não tem aquela terapêutica do banho, né? E a gente fala, quando a gente fala do lavar o pé, do escalda-pé, do banho de assento, outro dia nós vamos fazer um banho de vapor aqui com alguém, vai ter alguém pra fazer esse banho de vapor, pode choquear ali a tênis. Esse tratamento que acontece, ele vai... São práticas terapêuticas que a gente aprendeu lá nas religiões, nos ancestrais, e isso vem trazendo pra nós. E quando eu falo pra você, minha irmã, minha irmã evangélica, que fica aí questionando as práticas do pau das ervas, a tradição judaica, o povo judeu, cuidava extremamente muito bem da sua saúde, como cuida até hoje, né? E nesse zelo, eles tinham toda uma terapêutica igualzinho que os outros povos também, os xamãs, os maias, os incas, todo mundo tinham terapêuticas que ia no encontro, assim, a gente ia se encontrar e ver que todo mundo fazia a mesma coisa. Então, antes da gente criticar a fala do pau das ervas, é bom estudar um pouquinho de história, né? É bom ir lá e estudar a Bíblia, é bom ir lá e estudar a escritura budista, é bom ir lá e estudar o livro dos xamãs, o Alcorão. Em algum lugar, a gente vem, vai encontrar que o que a gente tá fazendo aqui é nada mais, nada menos que uma prática para o saúde e o bem-estar dessa linda moça. Agora, no caso dessa arte de cobre, eu, por exemplo, eu não sei nem como usar, eu poderia usar ou eu teria que ter algum estudo, algum... Você vai no depósito de maturado de construção e compra um metro, um metro e vinte, mais ou menos, desse cabinho de cobre, tá? É um fio de cobre número 4 que eu tô usando aqui. Tá? Tem 4 milímetros. Aí você dobra ele, tendo cuidado, deixar 10 centímetros aqui, 40 aqui, e aí com essa hastezinha, ela vai fazer o balanço. Só que, primeiro, ela vai enxugar o pezinho dessa moça que já gelou a água, né? Já gelou a água dela aqui, ela já tá com o pezinho fria. Porém, ó, tá fofinho. Viu, Alex? Deixei essa manhã fofa. Tá meio hidratada. Hã? Deu uma hidratada. Deu uma hidratada legal. Ela tá sentindo os benefícios aqui no banho, tá? Esse enxugar aqui também, ó, não é de esfregar assim, tá? É um enxugar carinhoso, tá? Ele tem que ir secando, tá? Tirando o excesso de água, porém, ó, uma hidratação muito legal aqui, tá bom? Eu vou encostar essa bacia do lado, eu vou pôr a toalhinha pra ela pisar em cima, e a gente vai reler o corpo dela agora a partir do, da terapêutica aí, da radiestesia. A minha pergunta era porque assim, ó, por exemplo, eu não preciso ter uma religião pra usar isso daí? se você quiser ser religioso, vai, pode ser, pode ser um religioso e fazer, olha aqui, Felipe, na cabecinha dela, tá mais equilibrado, ó, o ouvido dela tá mais equilibrado, ó, diminuiu bastante o balanço, o pescoço aqui abriu, ó, tá bem legal, tá? Se você vir na frente, você vai ver que o ferrinho ficou bem legal, que ele equilibrou bastante as energias dela. Vamos ver a função renal dela que tava meio pegando aquela hora. O balançou muito o ferrinho, agora já não balança mais, ó, por que que não balança mais? Ó, porque agora, ó, já houve uma expansão energética aqui do corpo da menina, tá bom? Se fizer amor, hoje vai ficar grávida. Aí, ó, equilibrou todas as energias, inclusive aqui do joelho, tá vendo a hora? Esse processo você pode fazer na sua casa. Ah, mas eu não tenho ferrinho pra fazer a leitura. Não, vê a sandalinha dela, ô Alex. Vê a sandalinha dela, não deixa ela pisando o pé frio não, tadinho. Pode citar. Esse processo, você vai falar assim pra mim, mas eu não tenho aquele ferrinho lá de fazer, não precisa do ferrinho. O principal que eu mostrei aqui é o escaldapé massageado com o chazinho da Arruda, da Erba Baleeira e as bolinhas de gude pra trabalhar todos os pontos energéticos aqui que foram mostrados nessa terapêutica. Alguma dúvida, Alex? Tudo certo. Então, o Arthur veio ver se tá tudo certo aqui também, né? O Arthur é um limpador de energia das densas, né? E ele gosta muito de participar das filmagens. Né, Arthur? Vem. Aquela água ali, Arthur, não é de... Olha lá, ó. Tava endemanhada a menina aqui, o bicho. Pulou pra trás. Você viu? O gato falou assim, aqui não, essa água não. Dessa água não beberei, né, Arthur? Ele lavou o pé cheio de chulé. viu? Ele olhou na água e deu um pulo, né? Então, os animais, eles percebem muito mais essas vibrações de energética do que o ser humano, porque o animal se permite harmonizar-se com a natureza. O ser humano, ele botou na cabeça que ele tem que saber mais que todo mundo, que ele tem que estudar mais, que é comprovação científica de tudo, que é um monte de situações aí que não há necessidade, tá? Energeticamente não há necessidade dessas preocupações com a gente. Eu gostaria que a Tainara falasse um pouquinho, Felipe, como que ela se sentiu antes de ser feita a primeira leitura, durante o escal da pé e as massagens da perna e após. Mas eu quero que ela fale o que ela está sentindo de coração. Eu acho que se também, Tainara, se você puder ir um pouquinho mais pra frente lá, que aí a gente pega pelo microfone. Bem bonita. Bem bonita. Ó, viu? Se não, feia aqui. Já tem dois filmando a gente que são feia. Então, quando eu cheguei, eu estava com bastante dor nas pernas, né? Porque eu trabalho muito em pé e eu comecei assim, eu até venho reclamando do seu Paulo que eu venho sentindo muitas dores nas pernas e cansaço, assim, extremo. Então, na hora que a gente estava fazendo o escal da pés, foi bem relaxante, assim, é muito gostoso passar os pés nas bolinhas, né? Relaxa bastante. E agora é como se eu fosse uma nova pessoa, porque eu não estou mais com dor nas pernas e estou me sentindo bem relaxada. E você sentiu alguma dor? Com a bolinha de gude? Não, não senti nada. Eu senti, assim, bem relaxando, porque eu fui passando conforme, né? Conforme eu consegui, assim, colocando um pouquinho de pressão, mas tranquilo. E o chimarrão aí, Paulo das Ervas? Pois é, depois de uma sessão dessa, né? A gente precisa beber uma erva aqui, né? Tem um chimarrão da lua crescente. Não tem chimarrão para vender, não, gente. Aqui é só para me uso, tá? Cabe cada, ó. Vamos fazer o cachimbo da paz aqui, agora. Ó. O Alex, eu acho que tem uma pergunta aí, Alex. Pergunta? Senhor Paulo, esse escal da pés tem alguma implicação uma energética, assim, também? De repente, de... 100% energético. Ou dá para fazer também um escal da pés com esse viés energético de proteção, esse tipo de coisa? Todo escal da pés, ele traz esse viés energético com proteção, né? Foi até bom se tocar nesse assunto, que tem muita gente chamando, alguma doença chamada, alguma coisa plantar, né? É facite plantar, alguma coisa, que é a informação da sola do pé e que dói muito. Pode ficar sossegado, até nada, nós vamos precisar de ser ainda aqui, tá? É... Quando os nossos pés estão doloridos, seja porque tem esporão, porque tem essa facite plantar, porque tem fibromialgia, é porque a gente está com medo. dor no pé significa que a gente tem medo de caminhar para um destino ou para um objetivo. Então, toda essa terapêutica que a gente fez, que o Alex e o Felipe chamam de magia, bruxaria, né? chamanismo, não importa o nome que você vai chamar. É uma terapêutica tradicional de povos, né? Os povos judeus fazem isso, povos árabes fazem isso, povos latinos fazem isso, povos africanos também fazem, tá? Povos, os povos, os seres humanos da roça e da cidade, todos eles trazem na sua energia etérea do seu corpo, esses ensinamentos dos ancestrais, né? E a gente vai se perdendo, porque quando você toma um banho de chuveiro, pode perceber, você que está aí tomando banho de chuveiro, né? A gente recebe água quente na cabeça e quando essa água chega lá no pé, ela já está fria, né? Já está gelada, então ela vai dar um choque térmico durante a passagem pelo corpo da gente. O que que esse banho faz? Quando você trabalha os pés, ele vai processar que a sua circulação, né? Ela harmoniza em toda a extensão do seu ser. É um processo energético, sim, senhor. Quando você toma um banho de chuveiro, aqui fica quentinho, gostoso, daí o pés é um gelado, né? Aí eu volto naquela história que eu falei para o Felipe, a gripe a gente pega pelo nariz, não é pelo pé, tá? Mas muita gente calça um monte de meia aí porque está com medo de pegar a gripe, a gripe é pelo nariz e pelo pé. Olha lá, o Felipe já começou a tocar, viu? Deu certinho a previsão. Então, o que que acontece? Quando a gente faz esse processo de banho de escaldapé, no inverno seria muito importante que a gente fizesse isso. Daí você vai falar assim para mim, mas pode tomar banho de escaldapé e sair lá fora e tomar uma chuva gelada? Ah, nem pergunta, mas até ficou quieto. Eu já falei. Mas e aí, é isso? É? Porque assim, está quente, né? Pode? Então, é melhor dar um tempo, né? É melhor você fazer esses banhos na sua casa próximo da hora de dormir. Isso daqui, esse banho que eu fiz com ela aqui, ó, se ela fizer isso aqui, deitar na cama e dormir é suficiente para eliminar uma pneumonia, tá? Ele ajuda na terapêutica de um tratamento de tuberculose, elimina uma gripe resfriada assim, a tapa, vamos dizer, Tanto rápido que é o benefício. E o que que é tão difícil fazer um banho desse daqui? Basta você ter uma bacia, nós colocamos as bolinhas de gude por causa da questão da expansão energética, mas se você não tiver a bolinha de gude, você faz só com a folhinha da erva. Ah, mas eu não tenho a folhinha da erva, eu só tenho um chazinho de camomila que eu comprei lá no mercado. Pode usar um chazinho de camomila que você usou lá no mercado. Ah, mas eu não tenho nenhum chazinho em casa, posso pôr um pouquinho de sal. Se não tiver pressão alta, pode pôr um pouquinho de sal. Se tiver pressão alta, tem que pôr um pouquinho de sal, mas pode pôr um pouquinho de açúcar junto para equilibrar a energia do iã e do yin das pessoas e isso vai fazer funcionar melhor o rim, funcionar melhor o intestino, melhorar a digestão, soninho, todo sonoteiminho, só de falar. O negócio é bom demais. E quem não tem nada disso, pode colocar umas gotinhas de extrato. E quem não tem nada disso, pode pôr umas gotinhas de extrato que você tem aí. Você que fez o curso nosso chamado Extratos que Cura, está lá no... Como é o nome do site? Esfoldaservas.com Ah, viu? Vira a voz do Alex aí, Escoladaservas.com.br Tá? E você entra lá e faz os cursos dos extratos que curam. Aí você fala assim, mas não tem erva nenhuma para fazer extrato aqui. Eu posso fazer extrato com a casca da laranja que eu comi na hora do almoço? Não se pode como deve. Tudo é terapêuticamente correto na prática quando você permite que a sua energia expandida aceite e acesse esses novos campos aí de cura tão necessários para viver um novo tempo um mundo melhor cheio de alegria de vida de paz e saúde. É, moçada, valeu? Então, você que gostou do vídeo bata o sininho dá o like curta chama Ó, campanha desafia agora. Eu agora vou desafiar. Nós estamos com 313 mil seguidores. Até domingo cada um arranja mais um seguidor para nós que daí nós vamos fazer um banho de erva no Alex na frente da câmera para todo mundo ver. Tá ali. Ó. A Tamara liberou. É isso, Tamara? Ela falou, porque nós vamos fazer um banho de escaldapé no Alex. Então, ó, de hoje até domingo eu quero 600 mil seguidores no canal. Vamos bombar aí, gente. Olá, meu nome é Sarah Rodrigues. Estou falando aqui de Pernambuco. Quanto à pergunta, o que você achou do curso? Se eu fosse falar em uma única palavra, eu diria que ele é um curso rico. A quantidade de informações compartilhadas com a gente realmente contribui muito para o nosso processo de aprendizagem quanto à questão das ervas medicinais. Já no que, a pergunta que diz respeito a como o curso mudou a sua relação com a natureza e a visão da sua própria vida, eu diria que trouxe para mim uma maior sensibilidade quanto à necessidade de realmente fazer uma mudança rumo à saúde. Então é isso. Gratidão a vocês, gratidão à equipe, gratidão ao seu Paulo. Muito obrigada pelo conteúdo compartilhado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti